É isso aí rapaziada, tamo chegando, primeiro jogo do ano, do meu lado aqui Gabriel Moraes A gente veio de táxi lá do trampo, lá do nosso trampo e aí demorou exatamente uma hora pra chegar Uma hora e meia pra chegar, agora são 7h33, o jogo já tá rolando e a gente nem chegou lá no portão Daqui a pouco a gente tá lá, só quando a gente entrar o Palmeiras vai fazer o gol Aprende E eu tô com o Teresol aqui, tá vendo? E eu tô com o Teresol aqui, tá vendo? E eu tô com o Teresol aqui, tá vendo? E eu tô com o Teresol aqui, tá vendo? E eu tô com o Teresol aqui, tá vendo? E eu tô com o Teresol! E eu tô com o Teresol! Aplausos Aplausos Uuuuh Aplausos 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 Fasqueninho! Coraço, caralho! Coraço, caralho! Estamos aqui com ele, o maior apoiador do Borja, né? Cauê! Esse é o cara, Borja! O que você espera do Borja e do Palmeiras esse ano aqui, hein? Eu espero que o Borja faça 30 gols até o meio do ano e que ele seja vendido. Mas você acredita nisso mesmo ou é da boca pra fora apenas? É da boca pra fora, na verdade. Acho que não vai fazer gol nenhum. É, aí a opinião do torcedor não tá contente com o Borja, né? E gostou da estreia do Lucas Lima. Hoje foi bom, deu um petardo e uma assistência. Acho que o Lucas tem bastante futuro. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Aproveite sempre o Uber aí da gente. Valeu! É isso aí, rapaziada. Mais um jogo do Palmeiras. Mais um jogo teve ao viver de presente. Não deu pra filmar muita coisa porque cheguei atrasado lá. Jogo 7 e meia, tive que sair rapidão. É isso aí. Então, a gente tá no próximo jogo. Palmeiras e Red Bull lá, se não me engano. No dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. E meu aniversário também. Então, você vai ter que abrir o vídeo. Vai ter que se inscrever no canal. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Dá aquela ajuda pra gente. E dá o like. E é nóis, rapaziada. Valeu! Fui!